Sorria, você está na Bahia e eu estou de volta para o 33º vídeo de 180 da SACA da 2ª fase de concursos para cartório. Para você que não me conhece, meu nome é Paulo Machado, sou registrador de imóveis, de títulos e documentos e de pessoas jurídicas aqui no estado da Bahia. Vamos lá, eu preparei uma questão super especial pensando na sua 2ª fase. Vamos lá, a questão de hoje envolve direito constitucional. Vamos ver como vocês se sairiam. Olha só, a questão é a seguinte, o rol de competências estampado na Constituição para o Presidente da República, no artigo 84, é números clausos ou números apertos? E aí, é números clausos ou números apertos? Me responde, me responde essa, vai. E na mesma questão, o examinador perguntou o seguinte, o Presidente da República pode delegar alguma ou algumas de suas funções estampadas no artigo 84? E se ele pode delegar, para que ele pode delegar? E aí, o que você responderia? Vamos lá, rapidinho. Querido, primeira coisa, o rol estampado para o Presidente da República no artigo 84, é números clausos ou números apertos? Primeira coisa é saber quem é quem aqui, né? Bom, se você disser que é números clausos, você está dizendo que nós estamos diante de um rol taxativo. Se você disser que é números apertos, você está diante de um rol exemplificativo. E querido, acredite, nos termos do que diz o inciso 27 do artigo 84, sem dúvida alguma, o rol é exemplificativo. Portanto, números apertos e não números clausos. É que o artigo 84, destino 27, diz que compete ao Presidente exercer outras atribuições previstas nesta Constituição. Perfeito? Então, o rol estabelecido para o Presidente no artigo 84 é, sem dúvida alguma, exemplificativo. Perfeito? Agora, vamos para a próxima. Ele perguntou assim, o Presidente da República pode delegar alguma ou algumas de suas atribuições estampadas no artigo 84? Sim ou não? Sim. Você deveria responder sim. Ele poderá delegar as atribuições estampadas nos incisos 6, 12 e 25, primeira parte. O inciso 6 diz que o Presidente pode dispor mediante decreto sobre organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgão público. Ou então, dispor mediante decreto, lembrando que esse é o decreto autônomo, dispor mediante decreto sobre extinção de funções ou cargos públicos, desde que estejam vagos. O inciso 12 diz que ele tem competência para conceder indulto e comutar penas. E o inciso 25 diz que ele tem competência para prover e extinguir cargos públicos federais. Prover e extinguir cargos públicos federais, na forma da lei. Só que o artigo 84, parágrafo 4, diz que ele só pode delegar a primeira parte do inciso 25. E a primeira parte é prover ou extinguir? É prover. Então, ele pode delegar a competência lá do decreto autônomo, que está no inciso 6. Ele pode delegar a competência para conceder indulto e comutar penas, que está no inciso 12. E a primeira parte do 25, que diz que é prover cargos públicos federais, na forma da lei. Gente, agora cuidado para a decisão do Supremo Tribunal Federal. Ó, ele tem competência para prover, fazer provimento. Mas tem competência para desprover também? Sim ou não? Sim. Segundo o Supremo Tribunal Federal, decisão tomada em mandato de segurança, olha só, o presidente, se ele pode prover, ele também pode desprover. E se ele pode delegar a competência para provimento, ele pode delegar a competência também para desprovimento. Agora, o presidente pode, detalhe, o presidente pode delegar a competência para extinção de funções ou cargos públicos? Segundo o artigo 84, inciso 25, combinado com parágrafo único não, mas cuidado. Se for delegação de competência para extinção de funções ou cargos públicos vagos, aí existe a possibilidade, não por força do 84, 25, mas por força do 84, inciso 6. Pega a Constituição aí que você vai entender exatamente o que eu estou falando. Então, o que o presidente pode delegar? Decreto autônomo sobre organização e funcionamento da administração federal, não podendo haver aumento de despesa nem criação ou extinção de órgão público, concessão de duto e comutar apenas, provimento e desprovimento de cargos públicos, e já falei, né, extinção de cargos públicos, desde que eles estejam vagos. Sirva no movimento e, para fechar, o presidente pode delegar para quem essas competências que eu falei? O 6, o 12 e o 25, primeira parte. Ele pode delegar para a PAMI. Como assim, PAMI? Uma vez o aluno da minha ficou feliz porque eu falei que ele podia delegar para a PAMI, mas não era para ela. A PAMI aí é o P de PGR, o A de AGU e o MI de Ministros de Estado. PGR, a AGU e Ministros de Estado podem receber a delegação do presidente prevista lá no artigo 84, parágrafo único. Pois é, essa é uma questão que pode aparecer na sua questão dissertativa e pode aparecer também na sua questão teórica. E se você gostou desse vídeo, não sai daí sem deixar o seu curtir e não sai daí sem escutar a minha dica motivacional de hoje. Queridão, olha só, se liga, essa é a dica de hoje, vai ser retirada mais uma vez, eu já tirei outro dia, uma dica daqui, desse livro, geração de valor. Querido, se liga, olha só, o medo de perder, dica do Flávio Augusto, o medo de perder sufoca o desejo de ganhar. O medo de ser vaiado esconde grandes talentos, o medo de ser rejeitado nos transforma em pessoas que não reconhecemos diante do espelho. O medo de errar faz grandes oportunidades serem desperdiçadas. O medo do compromisso cria uma geração de Peter Pan's. O medo do risco enterra potenciais empreendedores. O medo de ficar sozinho atrai oportunistas. E o medo de ter medo já pode ser um sintoma de síndrome do pânico. Querido, eu convido você neste dia para enfrentar os seus fantasmas com coragem ou então viver a vida assombrada por eles. Para viver nessa vida, querido, é preciso ter coragem. E coragem não é ausência de medo, e sim resistência ao medo. Queridão, tenha fé, tenha coragem para ir até o final. E eu quero dedicar o vídeo de hoje para, de menos do que, a Patrícia Piva, de Joinville, Santa Catarina. Ela está sempre comentando os vídeos aqui no nosso canal. Queridão, olha só, gastei um bom tempo preparando essa questão e preparando também para a gravação desse vídeo. Agora eu quero que você gaste aí 30 segundos para deixar o seu curtir e para comentar aqui embaixo, para fazer a nossa publicação se espalhar pelo YouTube. Beijo no coração, tamo junto e até amanhã. Vamos lá!